Eu vou atrapalhar essa blogueiragem, tudo bem? Vem cá, mais pra frente. Vem cá, meu amigo. Daqui a pouco a gente tira mais foto, porque, ó, vocês são de onde? Vitória da Conquista. Vocês trocaram o São João de Conquista por Ibicuí, foi? Com certeza, aqui é a capital do forró, né? Tradição aqui de anos. Nós dois, inclusive, nos conhecemos aqui. Mentira! 13 anos de casamento e nós começamos aqui no São João. Foi mesmo? No Ticumia. Como é que foi? Ela chegou, me cantou. Foi ela que cantou? Foi uma cantada, foi. Estava na festa, mas é brincadeira. Não, a gente encontrou no Ticumia e a gente ficou, né? Como é tradicional aqui, festa de pegação e tal. Foi um beijo. Aí, desse dia, a gente nunca mais soltou e nós estamos juntos aí há 13 anos. Mulher, então não foi só uma ficada. Era pra ser uma ficada, virou, virou. Já casou? Casamos. Já tem filho? Não, ainda não. 13 anos de casamento? É, 13 anos. Mulher, era pra ser um beijo. Um beijo apenas, só. E nada mais, e nunca mais veio. Mas não é aquele beijo. Foi mesmo? Qual foi o segredo? Ah, eu não sei qual foi o segredo. Eu acho que a sintonia, né? A gente foi um encontro de almas, digamos assim. O que você falaria pra quem tá vindo pra cá, pra Ibicui e tá querendo fazer aquela festa nessa, nas festas mesmo, sair pegando todo mundo. O que é que você falaria? Venha pra cá, aqui é a capital do porró. Mulher bonita. Um beijo, mulher bonita de pegação aqui é o lugar. A gente se encontrou e deu certo, mas veio também você, porque é só gente bonita aqui nessa cidade. Arraiado à tarde, minha gente. Quase cupido, porque esses daqui já foram flechados há 13 anos. É, sim, sim. Ih, que massa. Ai, teve um beijo. Outro, outro, outro. Ih, que lindo. Arraiado à tarde 2022. Patrocínio Governo do Estado da Bahia. São João da Bahia 2022. Valeu esperar. Arraiado à tarde 2022.